Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, na leitura do profeta Jeremias, a gente vê o momento em que Deus manda Jeremias proclamar uma profecia, e dentre elas o castigo, se não tiver mudança de vida. E isso desagradou, principalmente, os falsos profetas e sacerdotes. Eles se rebelaram. Ora, isso se perpetua até hoje. Muitos vivem na igreja, mas não querem a verdade de Cristo. Não querem configurar sua vida a Cristo. E a forma que conseguem fazer para se defender é perseguindo quem fala. Com calúnias, difamações, prejudicando, usando a hierarquia da igreja, para que essas pessoas sejam caladas. Isso é algo que vem perpetuando durante toda a história da igreja. Para o profeta verdadeiro, hoje, sempre fica aquela dúvida. Até quando vai? Até quando a imprudência? Por isso que é importante que haja muita oração, e pedir que o Espírito Santo conduza, e também que o povo, os fiéis, rezem pelo sacerdote, pelo bispo, que está proclamando a verdade, para que tenha muita sabedoria, para que saiba falar. Porque hoje as perseguições se estenderam ao âmbito civil. Uma coisa que não era tão comum, pelo menos no Brasil, cada vez mais se torna mais comum. Uma interferência do poder civil dentro da igreja. Dentro do que se deve falar ou não. Então, nós estamos vivendo situações muito tristes. Cada dia é maior. E cabe tanto ao pastor quanto ao povo rezar. E também nós colocarmos a nossa consciência sempre em análise, para que nós não sejamos um desses que não queira a verdade. Que para não viver a verdade, a gente começa a caluniar, falar mal dos outros. Claro que isso também é uma cadeia. Às vezes não chega a ser uma questão de doutrina, de ensinamento, mas o simples fato de chegar alguém na igreja há pouco tempo, com talentos, colocar os talentos em prática, e isso começar a gerar ciúme, inveja na igreja. Também é uma forma, é uma forma também de a gente às vezes negar o talento, o dom que Deus está dando à igreja. Colocar a consciência sempre diante de Deus. Eu estou aderindo ao seu projeto? Eu estou sendo dócil? Eu estou sendo dócil? Uma coisa que a gente, eu rezando muito nessa troca de padre, e outro dia eu falando com o padre Geraldo por telefone, e ele com um monte de ideias, né? E eu achei interessante que enquanto ele falava as ideias dele, ardia meu coração de alegria. Poderia ser o contrário. Eu falasse, ficar com ciúme, não é? E eram ideias muito boas. Aquilo me deu uma segurança, assim, de que realmente aqui vai caminhar bem. Ele querendo já, meditando um monte de coisa, para poder tentar fazer. E isso me deixou muito alegre. E depois me deixou alegre o fato de ter ficado alegre, porque eu pensei, poderia estar sentindo, ah, mas já, né? E na verdade, não. Eu vi que realmente Deus vai cuidar bem daqui. E se vai cuidar bem daqui, né? Com certeza, isso alegra. Alegra, né? Bem, no Evangelho, a gente vê o outro aspecto da vida espiritual. O outro aspecto. Senhora, pode ficar tranquilo, deixa eu conversar de boa. Deixa de boa. O outro aspecto da vida espiritual é, às vezes, não dar atenção a alguém que não é grande coisa, que não parece ser grande coisa no mundo, ou até dentro da hierarquia da igreja. Aqui, no caso, o próprio Jesus foi tido, ah, mas esse não é o filho do carpinteiro? Isso não é aquele, né? Daquela família que não, né? Não quer... A tendência nossa é de não valorizar o simples. Por exemplo, a Eucaristia. É difícil acreditar que ali é Deus. Ou não. Para um soberbo, para uma pessoa que está acostumada a esses shows, que às vezes vai num show, esses mega shows, pá, todo aquele aparato para sentir um pouco de de adrenalina, passar diante da Eucaristia e entender que ali está Deus é uma contradição total com o que o mundo faz. É uma contradição total. Ou não. Agora, desde a encarnação de Cristo, desde quando Cristo se encarnou, já é um sinal de que o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Todo-Poderoso quis e quer usar de coisas simples, de pessoas simples, daquilo que é o mais inesperado. Daquilo que é o mais inesperado. Quantas e quantas pessoas que são às vezes até analfabetas me fizeram correções, me mandaram a palavra de Deus, me explicou o que poderia estar acontecendo, onde eu estaria errando. A Dona Maria mesmo, quantas vezes ela chegava para conversar. Ai de mim, se não estiver atento a essas pessoas. Ai de mim. Então, a nossa tendência é de querer que sejam pessoas famosas, que sejam lá, que bispos, padres, até. Mas cuidado. Jesus gosta de se esconder nas coisas simples. Imagina, ele é presente realmente na Eucaristia, num pão, visto com os olhos humanos, acidente de pão. E ele está ali, o Senhor do Universo. Isso não é tão simples assim de entender. para nós que estamos aqui dizendo, é o Senhor. Mas muitos padres perdem a fé também, com a rotina e com o tamanho amor desse. Tanto é que grande parte dos milagres eucarísticos acontece pela falta de fé do padre. A maioria. O padre está sem fé e a hoxa vira sangue e fibra cardíaca. A maioria das vezes é fibra de coração. E o sangue sempre AB positivo, que é o receptor universal. Todos os milagres eucarísticos é o mesmo tipo de sangue. Geralmente é o padre. Teve padre que colocou a Eucaristia dentro do breviário, como se não fosse nada. O breviário ficou manchado de sangue. Na hora da celebração não tinha fé. Na hora que foi consagrar começou a pingar no corporal, que é o de Bolsena, que está em Orvieto, na Itália. O outro, que é o mais famoso, que é o de Lanciano, também um padre que não tinha fé. Esse mesmo de Bolsena é um padre que veio da Polônia, da Alemanha, passando pela Polônia para ir para a Itália. Ele estava já desacreditado do sacerdócio da Eucaristia. Então, a tendência nossa sempre é desprezar o simples e o humilde. Não dar a atenção que deveríamos dar. Então, nós temos que pedir a Deus a graça de estarmos atentos. Atentos às palavras que nós ouvimos, ao olhar. Atentos. Buscar estar sempre com o ouvido em escuta. O que Deus quer falar comigo através dessa pessoa? Muitas vezes Deus usa os bendigos. Eu contei a última história, mas quantos e quantos mendigos Deus usou para falar comigo? Quantos? Outro dia, o Rondinei, que veio dar o curso de música para os músicos, ele, rezando por mim, disse, Deus pediu para você não esquecer do que os mendigos te falaram. O que os mendigos te falaram. olha a percepção dele. Às vezes a gente deixa pessoas que são muito humildes de lado e está ali a palavra de Deus. Jeremias provavelmente não era uma pessoa de grande relevância na sociedade. Não era. Mas Deus quis usar Jeremias. Deus quer usar aqueles que ele confunde. Ele confunde, né? Então fica aí no dia do Sagrado Coração esse alerta. Dois alertas hoje, né? Um, de não viver a fé verdadeira, de buscar negar. Isso também entrou na igreja de uma forma até estratégica de não cederia ao projeto de Deus. Por exemplo, escondendo o catecismo da mão do povo. tem gente que nunca tinha visto o catecismo quando eu cheguei. Agora já é um extremo grupo falando que esse catecismo não é o certo. Meu Deus do céu. É cada coisa que vai chegando que o demônio vai usando para que você não tenha a verdade na mão. Infiltra na catequese dizendo que não, a catequese tem que ser bíblica, como se o catecismo nascesse coisa que não fosse bíblica. O catecismo ele pega as coisas bíblicas, só que mais claras e mostram. Não, tem que ser com a bíblia na catequese. O que você pode fazer com a bíblia na catequese? Pegar uma bíblia lá, você vai passar o tempo e não vai. O catecismo ele tira tudo da bíblia de essencial que deve ser ensinado na catequese. Né? Como é que você vai pegar simplesmente a bíblia? Claro, que é um projeto porque primeiro eles ensinam a usar a bíblia ideologicamente e depois vão infiltrando ideias marxistas dentro da catequese usando a bíblia. É a coisa mais fácil. A bíblia é um... São vários livros que até os padres têm dificuldade de entender. Quando tem curso bíblico eu venho aqui para beber um pouco da fonte porque não é tão simples assim bíblia. não tem que ser a bíblia. Claro, você põe a mão a bíblia numa catequista que não sabe quase nada e depois você ideologiza e diz que o catecismo não é bíblico sendo que tudo do catecismo é com citação bíblica. Entendem? Como que vai infiltrando para que no final das contas ninguém saiba nada de Deus do projeto de Deus? É muito importante a gente ter essa crítica e pedir para o salário do coração que sejamos pequenos humildes diante de Deus para que realmente possamos viver aquilo que Ele quer para nós. E Nossa Senhora que é a Mãe da Humildade nos ensine cada vez mais a seguir o projeto de Deus e a ficar atento ao mais humilde dos humildes. Quanto mais humilde chegar até chegar num pedaço de pão ali pode estar Deus. para que Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto